Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Mente do Empreendedor. Por Kevin D. Johnson. O que eles, entre outros tantos empreendedores geniais, têm em comum? Sucesso em seus negócios. A verdade é que milhares de pessoas tentam empreender. Muitos erram. Alguns acertam. Mas pouquíssimos tornam-se empresários incrivelmente bem-sucedidos. Kevin D. Johnson acredita que, se os empresários souberem o que se passa dentro da cabeça dos empreendedores mais bem-sucedidos do mundo, serão mais precisos nas suas decisões do dia a dia e aumentaram a chance de acertar. Segundo o autor, você precisa mudar seu modo de pensar. Em outras palavras, precisa interiorizar a mente do empreendedor, um jeito de pensar que foca nas lições mais importantes e vitais desses grandes nomes. E é exatamente isso que Kevin D. Johnson oferece neste livro. O autor pesquisou profundamente e encontrou hábitos, crenças e características em comum entre esses grandes nomes. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!